A número regimental declara aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. E-mail do Sr. Walisson Gonçalves Lopes dos Santos, solicitando a ajuda dessa comissão para aquisição de placas de tatame para seu projeto social, que ensina jiu-jitsu para crianças, adolescentes e jovens do município de Cláudio. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 6982 de 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Rogério Bernardes pela organização da Copa Internacional de Mountain Bike e da Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá, nos dias 18 a 21 do 4. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6983, barra 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Alex Malacani pela conquista da terceira colocação na segunda etapa da UOP, UCI Mountain Bike World Series 2024 em Araxá. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 6984 de 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Remy Trapiro, Simão Burney e Chris Ball pela promoção da segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024 na cidade de Araxá. Em votação, o requerimento. E os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6985, barra 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões pelo apoio à Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024, etapa de Araxá, e pela decisão direta na negociação das etapas 2025 e 2026 da mesma competição. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 6986, barra 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a Fundação Cultural Calmon Barreto e com Cíntia Rocha Versosa pelo apoio incondicional para a realização da primeira Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 7.062, barra 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a Bicimob Experiência e com Gabriela Ramos e Patrícia Moço pelo apoio incondicional à realização da primeira Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 7.189, barra 2024, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Tiago Ferreira Costa pela brilhante carreira como alterofilista e pelo desenvolvimento do projeto Hulk, que divulga o esporte entre jovens do município de João Molevade. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos projetos de lei número 2031, 2003 e 1983 de 2024. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Leio eles agora? Sobre a mesa, o requerimento do deputado Douglas Mello. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso terceiro à linha C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulação com o Cássio Dias Barbosa por ter conquistado, em 19 de maio de 2024, o título de campeão mundial de montaria em touros da profissional Bull Riders, que teve sua final realizada em Erlington, Texas, Estados Unidos. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao Cássio Dias Barbosa, da Avenida Brasil, 3641, bairro Novo Horizonte, São Francisco de Sales. Em votação, o requerimento, e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Douglas Mello. Ah, então é esse aí. É a mesma coisa, quase. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Douglas Mello. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que a subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso quinto, do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater e homenagear o senhor Cássio Dias Barbosa, que no dia 19 de maio de 2024 conquistou o título de campeão mundial de montaria em touros da profissional Bull Riders, que teve sua final realizada em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria agradecer nossos deputados amigos, a Isa Guilherme, o doutor Maurício, que temos colaborado aqui com a nossa Comissão de Esporte e que vai passar pelo seu encerramento agora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e para a extraordinária de amanhã, às 14h30, para a entrega de votos de congratulações e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.